Música Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Triste notícia, luta uma famosa se vai. O filho do cantor Leonardo sofreu um acidente. E chega notícia sobre o presidente Jair Bolsonaro. Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, iremos trazer três notícias. Mas antes de iniciarmos, peço que se for novo aqui no canal, que se inscreva. E deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E agora vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Uma triste notícia acaba de chegar e pega todos de surpresa. A famosa jornalista X. Lene Souza Barreto, conhecida como Kibi Barreto, de 53 anos de idade, faleceu na madrugada deste domingo 31 de maio, em Palmas, no Tocantins. A jornalista estava internada em estado grave no Hospital Geral de Palmas. Ela estava batalhando há mais de três meses contra a sepse. E infelizmente não resistiu e veio a falecer. Para quem não conhece, a sepse ocorre quando substâncias químicas liberadas na corrente sanguínea para combater uma infecção desencadeiam uma inflamação em todo o corpo. Amigos e familiares lamentaram a perda da jornalista nas redes sociais. E você? Chegou a conhecer o trabalho da jornalista X. Lene Souza Barreto, mais conhecida como Kibi Barreto? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte da jornalista X. Lene Souza Barreto. Que Deus receba ela em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda notícia. O filho mais novo do famoso cantor sertanejo Leonardo, João Guilherme, deu um susto em seus fãs neste final de semana. O ator que fez grandes novelas no SBT, sofreu um acidente e precisou passar por uma cirurgia. O jovem estava andando de skate quando acabou caindo e deslocou o ombro. Em suas redes sociais, após a cirurgia, João Guilherme mandou um recado aos seus fãs. Ouça! Hoje eu tive alta do hospital. Precisei ajeitar um negocinho no meu ombro. E graças a todos os envolvidos e a Deus, deu tudo certo. Pra melhorar, o dia está lindo. Obrigado pela energia positiva. Escreveu ele na legenda da foto. Nos stories do Instagram, João ainda deu um oi para os seus seguidores logo após a cirurgia, que foi um sucesso. E você, conhece o trabalho do ator João Guilherme? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam que o ator João Guilherme tenha uma boa recuperação e que Deus lhe dê muita saúde. Agora vamos para a terceira e última notícia. Em ato pró-Bolsonaro em Brasília, reúne manifestantes em defesa de medidas inconstitucionais. Manifestantes fizeram neste domingo 31 de maio em Brasília, um ato a favor do governo do presidente Jair Bolsonaro em defesa de medidas inconstitucionais e antidemocráticas, como o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo Tribunal Federal STF e uma intervenção militar. E você, o que acha desta manifestação? Você é a favor ou contra pelo que o Brasil está passando? Você acha que esse é o momento para fazer manifestação? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.